Meu armário, meu armário é esse aqui. Ô, não, ô, alguém, 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 psiu, psiu. Não é meu? Eu acho que não é meu. Não, foi meu não, não foi meu não. Que? Vai lá, duvida todo mundo entra junto. Olha isso. Ah, cagamos. Não, vamos abandonar alguém aqui, gente, só pra gente não ter problema. Como assim? Não entendi. Os bichos vão conseguir entender. Ah, é verdade, gente. Primeiro que fica no meu armário, vai, banido. Mas é pra ser virado, eu acho, se você se concentra aí no negócio. Não, é só escorrer, tá ligado? É só correr do bicho, não é rápido do jogo. Mano, eu adoro como esse jogo é um pouco mal otimizado na qualidade máxima. Como é que corre? É, não tem torno. Você só pode agachar com shift ou c. Ah, se quiser pode ficar procurando em armário pra ver se acha dinheiro, ou chaves pra próxima sala. Ai! Ou aranha. É, ou aranha. Ô, Bonnie, para de ser rushador, por favor. E, Reis, a gente nunca pode ficar muito pra trás em relação aos outros. Porque senão, se alguém passar e tiver um bicho que vai atacar quem tiver no comecinho, quem tá atrás vai estar na desculpa. Não, mas ele comenta muito atrás. Se ele for cinco salas, um bagulho bem grande. A cada sala que ele tiver atrás, ele não vai ver as luzes piscar se o Bonnie abrir a próxima porta agora. É, tá, isso aí também é um problema. Não, mas eu tava querendo dizer, tipo assim, se tu tiver umas duas, três salas atrás, tu ganha velocidade. Eu acho que só uma sala já... Não, não. Olha o armário aqui, Reis. Ah, é... acho que você sabe, né? Mas não pode ficar muito tempo no armário. Ah, e fica atento no som do jogo, Reis. Porque se você ouve um ps... Ai, calma aí, calma aí, calma aí, só um minuto. Eu vou comentar o seu chefe. Oi? É o momento do jogo, porque você ouve um ps... Quer dizer que é o bichinho lá, que ele te ataca. E ele tem que olhar em volta. Daí precisa virar e fechar ele. Pra ele não cometer o cu. Você pode errar até duas vezes. Aí você morre. Ó, aqui vai ter um negócio incrível. Um lápis. Não, mas assim, a princípio as pessoas avisam assim, tá ligado? Quando pisca... Ô, 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 e esse assalto aqui é uma armada do meu dinheiro? Mano, os caras são muito zelotinho, né, velho? Pelo amor de Deus. Ah, você também. Ó, essa porta aí tá estranha. Número 13. Ê, 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 se prepara, se prepara pra entrar no armário. Detalhe, não ouve de ninguém. Tem armário aí, tem armário aí. É. Posso? Entra, 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 entra! Tava esperando chegar o barulho. É, mas... É, sempre é bom esperar pra você não acabar se fodendo. Você vai começar a ouvir um... Eita. Calma, 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 calma. É, tem coisa... Tem coisa arrasada. Calma, é... É 15, é 15, 15. Não roubou, né? Algum motivo de uma porta tinha duas portas. Uma 14 e uma 15. Essa era a novidade que eu não queria te contar. Queria que você descobrisse. Que droga, velho. Aqui sempre tinha uma esquerda. Eu tava no fundo. Ê, caralho, Vitor. Puta merda. O que acontece se é na porta errada? Essa é a porta errada? Ah, aqui é uma porta que eu não abro mesmo. Galera? Alguém tem luz? É muito bom quando você não consegue enxergar nada, sabe? Ninguém tem luz? Ah, então tá bom. Ninguém tem luz. Ah, vai na frente, vai na frente. Pelo amor de Deus. Opa! Ah, todo mundo pensou a mesma coisa quando viu o armário. Ah, tá. É que ele se corredor é infinito. Aliás, se você ouviu o Psyll meio de longe, provavelmente ele não vai te atacar. Mas ainda assim, é bom se olhar em volta. O Psyll, quando ele vai te atacar, ele... Tá, ok. Ainda fica aqui em cima. Eu fico aqui em cima. O cara já vai lá na frente. Beleza, vamos deixar ele morrer. Esse aqui é ir na frente, né, Bonnie? O cara vai abrir a porta se você já sai com ele. Tem necessidade sim, o cara desce lá embaixo e o cara abre a porta. Volta aí, galerinha. Bora voltar, Victor. Correndo. E os cara ali, já duas salas de distância. Sala frente de boa, sala de boa. Não, 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 não. Eita. Nossa. Você quer parar de abrir? Porra, cara. Caralho, velho. Para de apagar a luz. Ah, tá, achei que você tava falando pra gente. Eu já falava, ué. Oh, oh, alguém tem um Psyll. Alguém tem um Psyll, alguém tem um Psyll. O bom é que a gente consegue ouvir de outra pessoa, né? Isso é muito bom. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Tu acha que tu me engana, Peixe? Que é o coitinho, não foi? Não, não foi tu agora. Fui eu sim. Tu acha que tu me engana, cara. Ô, pera, qual das portas é a Cair Deck? É aquela ali que... Não, Victor, Victor, Victor! Calma, tem outra porta ali. Qual é a certa? É, cara, que aquela ali foi de baú, né? Que eu peguei de... Ah, aquela foi de baú? Ah, então pode abrir. Ah, então é... Caralho, ali é a Santa Ceia! The Last Pizza Party. A última festa da pizza. Piscou, piscou, eu acho. É, eu não vi nada. Agora vai piscar. Caralho, Boni. Sim, piscou com um armário ali. Ah, agora piscou. Agora piscou. Agora piscou. Vai pro seu armário. Ninguém rouba armário de ninguém. Cada um vai pro seu. Não! Gente. Acho que eu não tenho visto. Tá vendo, né? Eu acho que é alarme. Olha, olha, olha! Nossa. Alguém morreu? Não. Sai do armário, gente. Sai imediatamente do armário. Gente, não olha! Caralho, o Reis, você não pode ficar muito... Meu Deus, o olho! Reis, não olha pra frente. Não olha pra frente. Onde... Puta. Onde é que tem que ir, gente? Pra frente. Gente, armário, armário! Como assim, armário, cara? Porra, eu tô literalmente lidando com o olho. Espera, espera, espera. Todo mundo desespera. Cadê o... Cadê o... Vem, gente, não olha pra trás. Vocês não podem olhar pro olho. Só passou. Nossa. Meu Deus, homem. Perdi. Ih, piscou, hein? Ó. Ah, mano, eu conheço a sua técnica. Tá, tá. Não é... Não tem... Tá nervoso. Para de ficar todo mundo no mesmo lugar. Tá nervoso. Eu vejo você. Ó, agora pra mim a gente vai começar a perseguição. E essa é a parte legal que a maioria das pessoas morre. Ah, não, não, mano. Mano, não é 40. Não. Pega o loot primeiro. Pega o loot primeiro. Onde, gente, tiver? Bem, olha aí o Reis avançando, querendo poder. Ai, caralho! Nossa, eu olhei pra trás e vi o bicho em tipo 11. Que susto! Ah, porra, caralho. Eu tinha cuidado com o vento. Eu não... Corre, negada! Foda, se morri. Ah, é, tu tem que usar o C pra se abaixar numas horas. Toma cuidado com a monta o caminho. Escrita! Peguei a luz. Meu Deus, tá piscando a luz. Por quê? Porque sim, né? Da frente, frente. Meu Deus, quase que o bicho me alcança. Eu fui o retardado. Ai, meu Deus, que susto. E aí, galera? Ih, o Reis se foi. Meu Deus, tô seguindo o último instante. Meu Deus, o Reis morreu. Mano, nem fuderam. Três. Três de capa. Eu morri, cara. Ué, é a primeira vez dele, velho. É. Acho que não é a minha primeira vez também morreu. Era uma sala presa, só seguindo. Eu queria tanto uma luzinha minha. Eita, porra. Meu armário, meu armário é esse aqui. Ô, não! Ô, alguém, 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 alguém. Pssiu, pssiu. Ouviu alguém, pssiu. Não é meu? Eu acho que não é meu. Foi do Bonnie, eu acho que eu ouvi. Não, não foi meu não. Não foi meu não. Que? Não! Mano, que é isso? Eu nem ouvi, tinha piscado a luz. Do meu lado, meu irmão. Mano, pera. Alguém avançou pra próxima sala, velho? Eu falei, eu falei. Alguém avançou pra próxima sala? Não, eu não avancei. Eu tinha ficado perto. Eu tava literalmente no lado da entrada, velho. Eu fui muito tarde. Eu tive que ter uma olhada na hora que eu escutei. Eu morri. Literalmente, eu só olhei pra trás e já veio o bicho. Alguém tá vivo? O que é o bicho, velho? Bonnie, como é que tu sobreveu? Conta aí pra gente. Tomei, eu entrei, eu fiquei, as mãos piscaram, eu entrei no armário. Ah, Bonnie. Você foi pra próxima sala e as mãos piscaram? Não, o cara não, eu não vou morar, não. A few moments later. Eu dormei. Não. Hoje. Bonnie. Oi. Ih, Bonnie. Ih, Bonnie. Ué, o bicho nem entrou na sua sala. Não pegou, não? Ah. Ah, tá morto. Nossa, o bicho nem passou do lado da sua cama. Dona, ele volta! Eu ia morrer sufocado. Eu ia morrer sufocado. E muito obrigado, OnePlayer e LucasNatan940BR, por serem membros do canal.